Desde a Revolução, Cuba vem demonstrando que é possível fazer o diferente. Mesmo com o bloqueio econômico dos Estados Unidos, que impõe profundas privações ao povo cubano, o país constrói uma sociedade sem fome, com educação e saúde, que é exemplo para o mundo. Cuba resiste. Por isso, iremos promover um encontro goiano de solidariedade à Cuba, no dia 23 de fevereiro, às 19h, na Faculdade de Educação da UFG. Na ocasião, será fundada a Associação Cultural José Martim, Goiás, que tem o objetivo de divulgar e defender os ideais da Revolução Cubana, assim como promover atividades culturais. Participe!